O presidente da Comissão de Combate ao Racismo e a Intolerância da Alerje, deputado Carlos Mink, e a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Dani Monteiro, receberam nesta segunda-feira os familiares de Durval Teófilo Filho, morto por um sargento da Marinha em São Gonçalo. Ele foi baleado na porta do condomínio onde morava, ao ter sido confundido com um bandido. Para a família, Durval foi mais uma vítima de racismo e não há justificativa para tanto ódio e violência. A viúva se emocionou ao falar da relação do pai com a filha e destacou que é por ela que encontra forças para lutar por justiça. Acho que as pessoas falam que eu estou aparecendo na mídia para me mostrar, para ganhar likes, essas coisas assim, fama. Gente, respeita a minha dor. Respeita a dor da minha família. Não só minha, amigos, os familiares dele. Está todo mundo sofrendo porque a gente nunca pensou que essa violência ia chegar na porta da nossa casa, entendeu? Vamos respeitar a nossa dor, a dor da minha filha, porque não está sendo fácil. Mudou a vidinha dela para pior. Ela tinha escola, agora não tem mais escola. Ela tinha casa, agora não tem mais casa. Tinha sonho de comprar as coisinhas para a festinha dela, apesar de ser em agosto. Mas já estavam planejando as roupinhas, tanto que o pai dela chegou até a comprar um colarzinho, um kit de colar para ela do unicórnio, que seria a festinha dela. Ela falou assim, mamãe, eu não quero mais festa. Eu perguntei a ela assim, meu amor, a gente vai fazer essa festa? Ela falou assim, não, não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu vou passar vergonha. E eu falei assim, por quê? Porque eu não tenho meu pai aqui, entendeu? Todos os meus amiguinhos sem pai eu não tenho. Então assim, dói demais ouvir isso de uma criança de seis anos que tinha um sonho que foi destruído ali na porta de casa. O sargento foi preso em flagrante por homicídio culposo, mas após pedido do Ministério Público, foi indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. O advogado da família explicou que agora vai ajudar o delegado titular a seguir com a investigação nessa linha. Correto, como se a gente tem acusação, eu estou acompanhando ela na delegacia para a gente tentar fazer um novo depoimento, porque agora mudou a nomenclatura jurídica, que seria o do culposo, o homicídio culposo. O delegado titular entendeu que agora é o homicídio doloso. Então ele vai precisar tanto ouvi-la quanto fazer a oitiva de outras testemunhas, que a gente vai rolar dentro de uma petição no processo. É necessário acompanhamento até para o delegado ter armas melhores para tentar combater a impunidade pelo que aconteceu e perceber que existe uma tipificação na lei, que é o homicídio doloso, que foi o qual o sargento, com toda a técnica, cometeu atirando por três vezes no Durval. Segundo o Minc, o jurídico das comissões também irá atuar junto com o advogado de defesa para manter o caso como homicídio doloso e tipificá-lo como crime de racismo. Além disso, os parlamentares vão realizar uma audiência pública sobre o caso e cobrar uma manifestação da Marinha. Primeiro, vamos fazer uma grande audiência pública, mobilizar a sociedade, a OAB, a Defensoria, outras comissões da Casa, vamos nos pronunciar oficialmente como Assembleia. A segunda coisa, vamos cobrar da Marinha, que não se posicionou ainda, era um militar da ativa, cometeu esse assassinato bárbaro, torpe. Em terceiro lugar, é a parte jurídica. Nós vamos apoiar a defesa, temos advogados das nossas comissões, o procurador-geral da Assembleia, e vamos também evitar qualquer tipo de intimidação. Foi dito com reserva que há, por parte das síndicas e de alguns moradores, uma intimidação para que a família não faça denúncia, etc. A gente também vai trabalhar junto com o Ministério Público e a Defensoria para impedir que haja qualquer tipo de intimidação à família.